Tudo começa em um ambiente controlado. Depois você expõe o seu cão a um ambiente fora de controle, que é a rua. Tudo começa dentro e depois vai pra rua. Se você não ensina dentro, você vai pensar sempre em correções na rua. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho com ensinando e depois eu tenho que cobrar o meu cachorro. O que acaba acontecendo é que a gente não ensina e a gente pensa em corrigir. Esquece corrigir. Esquece. Apaga isso e foca em ensinar. Ok? Foca no ensinar. Ensina, 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 ensina. Depois você tendo que cobrar.